E os mares, eu evoco o túnel e o ventais Olhem o que é aquilo, está vindo em nossa direção Está andando sobre as águas, é um fantasma Como ele consegue andar sobre as águas e sem afundar? Só pode ser um demônio, só os demônios fazem isso Ele está vindo para cá, vamos correr e ele vem nos buscar Pedro, 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 venha Pedro, venha, não tenha as medas Quem é você? Diga, pois estamos com medo Sou eu, sou eu, Jesus